Olá, pessoal! Olá, pessoal! Tudo bem? Vou estar compartilhando com vocês um segredo que acontece nos fogões Cocktop. No meu caso, o meu, da minha residência, é um fogão do fabricante Fischer, modelo Fischer, Cocktop Fischer. O que acontece? O fogão Cocktop Fischer foi desenvolvido de uma maneira diferente do outro fogão convencional, aquele fogão que você comprava, que tem, tipo, alguns ajustes que você tira a tampa ou acessa por trás. Você faz o ajuste de mais ar, menos ar, ali para fazer a mistura, gás-ar, gás-oxigênio. Então, o que acontece? Naqueles fogões, a gente, tipo, dava acesso e ia lá e regulava. Então, quando o seu fogão estava com a chama muito pequenininha, você ia lá e abria um pouquinho do ar. A chama aumentava o tamanho e perdia um pouco da sua potência. Que a potência do fogão não é pelo tamanho do fogo, é pela cor do fogo. No caso, quanto mais azulzinho ele tiver, mais ele está, tipo, com um grau de caloria alto. Então, ele é, tipo, um monte de maçariquinho que vai ser colocado em qualquer coisa. E colocar em cima do bico vai esquentar rapidamente. Mas, ao contrário, quando ele está vermelho, ele não tem potência mais de aquecimento rápido. E o principal, que todas as donas de casa acabam reclamando. Que o fogão já está velho, o fogão já está, tipo, deixando as panelas pretas por baixo. Aí, em alguns casos, a pessoa ocupa o fabricante do gás. Diz que o gás veio, né, ruim. Que antes não era assim, o fogo não deixava as panelas pretas. E depois fica, fica, é, começou a ficar preta. Então, às vezes, o cara até vem, troca o gás, bota tudo. Mas o defeito continua o mesmo. Que o problema, na realidade, a pessoa achou que era o gás. Que estava sujo, sei lá, alguma coisa. Com água dentro do botijão, deitou o botijão. Milha, uma desculpa, a pessoa inventa. Sendo que o problema não tem nada a ver com gás. O problema é no fogão. Então, o que acontece? No caso dos fogões antigos, como eu falei, você pegava o bico. Que estava dando a chama vermelha. E ela abria um pouquinho mais a entrada de ar. Entrava mais oxigênio. Dosava o gás com oxigênio. E ele saía aqui no bico mais azul. Não preteava as panelas. E esquentava rapidão. Poderia ser um bico pequenininho que esquenta. O segredo não é o tamanho do fogo. O segredo é a cor. Quanto mais azul, mais forte ele é. Então, dito isto. Nesses fogões Cocktop, Fischer e outras marcas que tem no mercado. São muitas as marcas que tem. A Brastemp, a Filco. Bom, uma infinidade de fogão. Muita gente vende ouvido, tampinha, os espalha-chama. Então, você troca várias coisas no fogão e às vezes não resolve o problema. Aí o pessoal na internet diz, fazendo vídeo, que um do fogão está com a chama vermelha. Troca os espalha-chamas, todos, né? Por causa que acontece o seguinte. Eles dizem que acontece o seguinte. O espalha-chama, para quem não sabe, é essa peça de alumínio. Ela faz o casamento entre o ouvido, que está lá dentro. O gás entra aqui. Sai aqui dentro. E a tampinha vai em cima, aqui, e faz o fechamento. O segredo. O segredo, o pessoal diz que essa tampa aqui, ela empena? Essa tampa ou o espalha-chama. Não tem problema de empenar. Se você comprar um novo e esse aqui é original, empenou um novo, também vai empenar. Se fosse o caso. Você viveria trocando, ah, de ano em ano, os espalha-chamas e as tampinhas. Porque empenou. Sempre empenou. Pode ver, ó. Isso não tem nenhum que seja, né? Que não tenha uma folga, não balance e não empenhe. Não é esse o problema. Isso aí é segredinho de cara que quer fazer vídeo lá e enganar você. Não se iluda com isso. O segredo é o seguinte. Eu vou estar passando para vocês. Sei que muita gente não vai gostar de eu ter postado esse vídeo. Porque eu vou estar, tipo, tirando a muitas vendas de ouvido, né? O pessoal, a primeira coisa que faz, acha que os ouvidos estão com problema, estão rombados, estão ruim. Estão com fogo vermelho por causa do ouvido. Porque a pessoa, tipo, não entende bolhufas de mistura ar-compostível, né? Não entende como funciona o maçarico, não entende, tipo, o funcionamento de um fogão, não incende. Então, o que acontece? A pessoa, tipo, começa a fazer troca de coisas que dizem que é o problema. Então, você vai lá, troca o ouvido, é uma baratinha, não resolveu. Aí, o pessoal diz que é a tampinha, vai lá, joga o jogo de tampinha, não resolveu. Vai lá, compra uns espalha-chamas, bota. Quando é novo, até vai dar uma melhoradinha. Porque você está pegando o novo. Aí, eu vou estar contando para vocês dois segredos. Um, o porquê que causa isso no passar do tempo. E a solução para resolver o problema, sem gastar nenhum real, sem comprar nada. Simplesmente, com uma ferramenta que eu vou estar mostrando para vocês, que qualquer vizinho tem, se você não tiver na sua oficina. Que é uma lâmina de serra, um arquinho de serra, que você vai desbastar um pouquinho, abrir mais um pouquinho da entrada do oxigênio, que ele está, tipo, menos que o normal de fábrica, por causa que as mulheres, quando, tipo, fazem uma limpeza no fogão, não discriminando os homens, muitos homens trabalham na cozinha também, hoje em dia, fazem esse serviço de cozinha, de cozinhar, de fogão, de tudo. Mas, não é o nosso foco do objetivo, se é homem ou mulher, que faz a limpeza dos bicos. O foco é que a pessoa vai tirar a tampinha, vai tirar o espalha-chama, vai passar um bobreuzinho, vai limpar, deixar bonitinho, derrama uma coisa, vai lá, limpa, raspa, passa o limpo-ouvido lá, tira o grosso, monta tudo, limpinho, bonitinho e vamos de novo. Tudo bem, por um tempo vai funcionar. Por quê? Por causa que está tudo normal. Como que funciona, para você entender, esse fogão coquetop? Como eles não têm lá dentro, no caninho que vem do gás, uma abertura e uma chapinha redonda, que você gira para um lado, para o outro e tem uma frestinha, que essa frestinha vai abrir, o gás passa ali e vai entrar oxigênio. Quanto mais você abre ela, mais oxigênio entra, mais aqui na frente vai o fogo ficar menor, mais azul, não vai pretear as panelas e vai esquentar pra caramba. Qualquer bico bem pequenininho esquenta pra caramba, quando está reguladinho o fogo azul. O segredo está aqui, então o gás vem de lá, da sua rede de botijão, lá, registro, chega aqui, você liga a válvulazinha aqui, vem pra cá o gás direto. Não tem nenhum lugar que entra oxigênio. O oxigênio entra por aqui. Aqui tem esses rasgos grandes. Em cada meio de um rasgo grande, do ladinho, tem uma aberturinha, baixinha. Pode ver. Olha de lado aqui, esse aqui é bem baixinho e esse aqui é grandão. Não repare meu dedo ali com graxa, porque eu estou trabalhando num trike na rua. E aí eu vim pra esquentar uma vela que está encharcando no fogão. E lembrei que a esposa tinha pedido pra arrumar esse fogão, que estava com problema preteando todas as panelas dela. E ela, tipo, já está me cobrando isso já há um bom tempo. Aí até outro dia comprei os ouvidinhos, botei tudo novo nos que estavam preteando. Não aconteceu nada. Eu fui mais um que gastei dinheiro sem precisar. O problema não é em ouvido. O ouvido nunca dá problema. Você usa 20 anos e o ouvido está sempre igual. É só limpar ele, quando derrama alguma coisa em cima dele, que ele tem que passar gás. Se não passar gás, ele não vai funcionar. Então, voltando pra cá, essas aberturas grandes são onde sai a chama. E a pequenininha é onde entra pra dentro do bico aqui o oxigênio. Então, o gás aqui dentro, dosado com oxigênio, ele vai sair de volta em forma de fogo aqui fora, azul. Vou estar mostrando pra vocês o funcionamento ali no fogão, filmando de lado pra vocês verem. Ali vocês vão conseguir a ver. Deixa eu posicionar a câmera pra não adianta eu falar e vocês não ver o que eu estou mostrando. Aqui esse bico... Deixa eu tirar essa bico aqui pra vocês entenderem melhor. Aqui, pode ver que ele está brilhoso aqui em algumas partes, porque esse bico era o pior que estava. É o grandão que a esposa mais usa e tudo fica preto. Então, eu resolvi o problema e resolvi agravar esse vídeo pra compartilhar com vocês. Pro pessoal parar de gastar dinheiro aí, trocando peças, sendo que você não precisa gastar nem o real pra resolver o problema. Aí, o seguinte... Então, você pode ver ali que os grandes é onde sai o gás. Eu vou ligar pra vocês verem depois. E os pequenininhos ali, que eu já fiz um trabalho neles, né? Desgastei um pouquinho pra entrar mais ar, que estava entrando pouco ar. Deixa eu... Antes de terminar aqui, eu quero passar pra vocês o que eu comecei a falar e não acabei não terminando. Então, é o seguinte... Quando você está fazendo a limpeza do bico, limpando o fogão, pode ver esse aqui que não foi mexido em nada ainda. que o pessoal, tipo... Passa um bombril, passa um... Alguma coisa aqui e deixa bem limpinho aqui em cima. Pode ver que chega a estar meio brilhoso. Esse aqui eu não fiz nada. E ele está vermelho. Eu vou ligar, vocês vão ver que ele está vermelho. Por quê? Conforme as pessoas vão limpando esses bicos, vai desgastando aquela parte de cima ali, ó. Onde está brilhoso. Então, aquele rasguinho ali, ó. Quanto mais tira em cima, mais esse rasguinho que entra o oxigênio diminui. Quanto mais ele diminui, menos oxigênio entra. Entrando menos oxigênio, vai sair o gás mais puro. Que ele sai, no caso, sem oxigênio, vermelho. E o vermelho deixa as panelas pretas, né? Porque sai fogo, chama vermelha e fumaça preta. Quando você bota oxigênio, não sai fumaça preta. Faz a mistura ideal ali dentro e sai aqui microchamas azuis, tá? Então, é por isso que causa isso. Não é por empenar ou não empenar. Não tem nada a ver. É porque as pessoas vão limpando e vai desgastando naturalmente. Acontece isso depois de uns 3 a 6 anos, mais ou menos, em média. Eu estou pegando uma referência como esse meu. É um fogão que tem aí uns 6, 8 anos ou mais. E é a primeira vez que a esposa reclama desse problema. E eu já tinha pesquisado há um tempo atrás sobre esse assunto. Já para um dia que é eventual um problema num equipamento desse mais moderno, que eu não conhecia. Eu já tenho informação o funcionamento dele. Para quando tiver um problema eu saber o que aconteceu. Então, esse aqui é o que a gente vai arrumar. Vou estar mostrando para vocês. Voltando, antes de eu arrumar aqui e mostrar para vocês, na prática, a situação resolvida. Eu vou mostrar mais um pouquinho aqui como que funciona, onde que sai a chama, tudo direitinho. O que tem que fazer para resolver o problema. Eu conto com vocês em estar dando um like positivo embaixo do vídeo. E se você está gostando desse vídeo, que eu vou estar revelando um segredo aí que ninguém revela. E o pessoal que vão ver esse vídeo aí, muitas pessoas que ganham muito dinheiro em cima de manutenção. Em cima do pessoal aí que, tipo, manda arrumar um fogão, né? Não tem ideia o que é. O cara vai lá, faz uma manobra dele, passa um aliminho, um negócio, dá uma limpada. Passa um produto, deixa bonitinho, brilhoso lá. A pessoa nem sabe o que ele fez. Aí ele diz que trocou lá o queimador, botou... Aí o pessoal diz que foi lá, que botou o vidro, que fez limpeza, que fez e aconteceu lá. Vai dar, tipo, 300 reais o serviço de peça e mão de obra, né? O fogão custa mil, dois mil, dois e quinhentos, três mil, depende do modelo desse fogão. Ele vai lá e cobra 300 reais. A pessoa paga contentíssima que o cara resolveu o problema de ficar preteando as panelas. Trocou as peças que estavam ruins e ficou joia. Na realidade, ele não trocou nada. Olha só o que acontece. Então eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui tá o bico. Aqui tá os rasguinhos que eu já tirei um pouquinho em cima. E ali tá os grandes. Então eu vou ligar pra vocês verem aonde que sai a chama. Vocês vão ver que no grande é que sai a chama. No que a gente nem enxerga ali, o baixinho, é o que entra o oxigênio pra fazer a mistura. Interno, automaticamente, pra sair o fogo. Então eu vou tá ligando aqui esse bico pra vocês, pra vocês visualizarem ali aonde que sai o fogo. Pra constatar que eu tô falando que realmente é verdade. Vocês tão vendo ali, ó. Que os bicos de fogo grande, o bico de fogo grande, é o rasgo grande, esse aqui. Tão vendo? E ao mesmo tempo ele acaba jogando um pouquinho de gás lá de dentro pela entrada de oxigênio que entra. Já volta um pouquinho, um foguinho bem pequenininho. Olha lá pra vocês verem, ó. Que ele sai o fogo aonde entra o oxigênio e no grande. Automaticamente. É uma engenharia incrível que inventaram. Mas tem os seus segredos. Conforme eu tô... Esse bico aqui, ó. Ele dá uma chama enorme de grandona e bem vermelha, alaranjada e em cima preta. Preteava todas as panelas. Eu já resolvi. Por esse motivo eu vou gravar nesse outro aqui mostrando antes de resolver a situação desse aqui também. Que esses dois bicos é o que a esposa mais usa, né? O mais próximo e o maior lá pra coisas grandes. Então são os que são mais judiados, mais desgastados, mais limpados, mais tudo. Então são os que estavam dando problema que os outros não estão dando problema grave. Ainda tá recém começando a ficar vermelho. Mais adiante eu vou dar um tchan neles e vou deixar legal. Mas os piores eu já vou deixar os melhores. Agora. Esse aqui já ficou resolvido, grandão. E esse aqui eu vou mostrar pra vocês. Antes de fazer o serviço, como que é. Pode ver que não foi feito nada. Ele tá natural. Do jeito que é normal dele. Não tem nenhuma maracutaia. Aqui. Pode ver. Vou tirar, ó. O bico lá dentro. Tudo certo. Não tem nada de falcatrua. Porque o pessoal depois vai lá embaixo do vídeo comentar. Ah, o cara pegou lá, fez um vídeo mostrando lá, um segredo lá. E aí ele fez uma maracutaia, fez uma montagem na edição de vídeo lá e mostrou que resolveu o problema. Mentira. Não. A gente gosta de fazer a coisa honestamente. Se não for pra fazer dessa maneira, a gente nem faz. Pode ver que às vezes eu demoro a postar um vídeo. Porque não adianta eu postar um vídeo que já tem lá muitos que colocaram sobre um assunto e eu ir lá colocar o mesmo vídeo. E nesse vídeo eu pesquisando eu não achei nada, ninguém falando sobre isso. E eu estudei sobre esse assunto. Então eu posso falar com certeza o que eu estou fazendo na prática e falando e vocês podem acreditar. Vai dar certo. Eu vou ligar isso aqui pra vocês verem como que ele está antes de fazer o serviço. Esse aqui é o beco daqui que liga, eu vou estar ligando pra vocês verem. Agora ele está tipo as pontas, está vendo? As pontas laranjinhas. Está errado isso aqui. E tem uns pontos ali que está tipo falhado. Vários pontos falhados. Então o que acontece? Ele está começando a faltar alguns pontos da fundição ali quando é feito. Isso é feito automaticamente e ninguém ajusta. A gente vai estar fazendo um ajuste artesanal depois, né? Pra vocês verem. Não vou deixar esquentar muito que eu vou ter que trabalhar ali e aí vai estar quente. Mas vocês viram que o beco, ele sem panela, ele já está vermelho. Quando você bota a panela, que essa chama ela não sobe pra cima, ela abre pro lado, ela fica mais laranja ainda, mais vermelha. E vai pretear toda a volta da panela. Então agora a gente vai estar fazendo esse serviço aqui e mostrando pra vocês já resolvido. Deixa eu tirar aqui porque é o seguinte. Agora está quente. Agora eu vou pegar ele aqui, vou botar aqui na pia. Vou esfriar ele pra fazer um serviço rápido pra vocês, né? E a gente vai fazer, então... Atende lá, né? Que eu vou terminar o vídeo. Só avisa que eu estou gravando. Aí eu vou estar fazendo aqui, então, pra vocês esse procedimento. Mostrando a ferramenta que eu uso, que é uma serrinha. Pode ver aqui. Bom, aqui então eu já peguei com a serrinha, calcei aqui com a mão e fui tirando um pouquinho. Então vocês podem ver aqui, ó, direitinho que está brilhoso. Em cada meio desse aqui, que foi tirado. Né? Espero que a câmera esteja pegando. Em cada meio que eu tirei aqui, eu tirei um pouquinho. Não precisa tirar bastante. Se você tirar bastante, pode, tipo, passar do ponto. Então, aí você vai ter que se passar do ponto não ter problema. Aí você pega uma folha de lixa em cima de uma coisa reta. Bota a lixa virada pra cima e vai passando e tirando. O que acontece? Você vai comer todinho, a parte de cima vai baixar um pouquinho. Se você passar do ponto, então não tira muito. Porque nos grandes não precisa nem mexer. E nos pequenos é o único que tem que dar uma ajustadinha. Mas se passar tem essa alternativa de você não perder o bico. Você vai numa lixa e tira um pouquinho, ok? Então vamos testar se ficou bom agora, né, direitinho. Ver se resolveu o problema. Deixa eu ligar aqui. E ver como que ficou. Ó. Já ficou o fogo alto, normal. Saiu aquelas pontas vermelhas. Você pode baixar um pouquinho aqui no ajuste do bico. Se ela saiu um pouquinho vermelha e quiser tirar todo, né. Que tem bico que o ouvido é meio grande e ele sai muito gás. Então ele assopra demais. Ele não dá um ajuste 100%. Porque o que acontece? Esse tamanho, a altura, os rasgos, também tem um pouquinho de dependência do ouvido, né. Se o ouvido for muito grande, ele acaba, tipo, dando esse tipo de problema, né. De assoprar demais. Mas você pode botar o fogo baixo, ó. Ele não fica... Aqui tá pegando o sol. Deixa eu pegar uma parte assim, ó. Bem azulzinho. Não tem nada. Você pode ir aumentando a potência do bico. Deixar ele maior. Ele continua azul. Ele tá saindo um pouquinho de vermelho porque eu molhei ele, né. Então ele molhado, ele sai um pouquinho de contaminação no gás. Mas ele ficou normal. Pode deixar ele todo normal, bem altão aqui, quando tem uma panela. Que ele tá saindo a chama comprida, azul. Antes ele saia a metade azul e o resto vermelho. Agora ele tá o normal dele. E quando for usar, se não quiser usar toda a potência, pode diminuir um pouquinho. Diminui um pouquinho, ele fica todo azul. Ou baixa mais, ou baixa tudo. Deixa o fogo baixo. Mas normal. Vamos ver os outros como que estão. Ó, reguladinho. Eu também fiz aquele lá, acertei ele, ele saia vermelho. Esse grandão era o pior de todos também, né. Foi feito o ajuste nele. Agora ele tá todo grande, todo azulzinho, né. As chaminhas tudo azulzinho. Show de bola. Aquele lá de trás também, deixa eu pegar aqui e passar pra vocês verem. Que esse daqui também é... Bom pessoal, acabou que nesse cartão tava dando muito corte. Eu tive que botar na edição, deu quatro partes de vídeo, toda hora parava de gravar. E é bem complicado, você tá gravando um tutorial, digamos assim, sobre um assunto. Você tá pensando e no meio que você tá empolgado falando sobre um assunto, pra sair um troço bacana, a câmera simplesmente pipa e desliga tudo. Aí você para tudo, perde aquele embalo, tem que vir, trocar cartão, trocar bateria, alguma coisa assim, botar pra gravar de novo, esperar um pouquinho ver se vai gravar e começar daquele ponto que você tava. Você se perde praticamente toda hora dessa maneira. Fica bem complicado você fazer uma gravação, quando, no caso, fica dando essas paradas, esses cortes, né. Então o que acontece? Eu gostaria de pedir pra vocês que, se vocês gostaram deste vídeo, compartilha ele. Pega o link dele, copia, vai na sua rede social, no WhatsApp ali, passa pro seu irmão, seu amigo, seu pai, seu parente, seu primo, seu tio, seu amigo. Passa pra ele esse vídeo, ó, um vídeo legal aqui sobre fogão, que o César postou no canal dele lá, achei interessante. E tô te mandando, daqui a pouco tu pode ter um problema na tua casa aí, parecido, relacionado a esse assunto, que não tem nada na internet. E ele abriu esse segredo, contou o que que é, como que funciona, né, fez um vídeo tutorial ali e mostrou, tipo, o problema e a solução, que você pode estar fazendo isso em casa mesmo. Então é um material legal, que você vai estar compartilhando algo bacana aí, né, com a pessoa, ela vai gostar. Se você não é inscrito no canal, já convido logo você a estar se inscrevendo no canal aí, ativando o sininho e vai em todos e clica também. Assim, sempre que houver um vídeo novo nosso, você será notificado. Ao nós lançarmos um vídeo novo, vai aparecer uma mensagenzinha pra você aí, do novo trabalho nosso aí, que a gente tá postando no canal. E você vai estar recebendo em primeira mão. Caso contrário, você não vai saber o que que a gente tá lançando, porque você não vai ser notificado. Muitas vezes você não se inscreveu no canal, não acaba nem entrando mais, às vezes, por muito tempo, em nosso canal. E vai estar perdendo muito material bacana aí, que a gente tem e tá postando e vai postar futuramente. Então, um forte abraço a todos. Espero ter ajudado aí o pessoal. E até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Fui. Fui.